Fui lá visitar Onde a casa não deu certo Gente, estamos aqui na fila do Suiz O Hugo Cláudia Estava marcado às 11 horas Chegamos às 10 horas São que horas? 10 e meio 10 e meio É, 10 e meio Tão em tempo ainda Chegamos muito cedo Porém, se a gente chegar a ser 11 horas A gente ia chegar A gente sair daqui uma hora atrás Porque, tipo, tem muita gente na nossa frente E aí É isso A Luísa, tu vê o negócio dela lá na universidade Aí, eu tô botado, porém É pouco Mas ela vai ver pra ela Porque parece que tem É, tudo é uma vontade desse povo, velho É uma vontade Não é possível que não tenha Igual no livro do café O prédio gigante lá Não vai ter um apartamento Ah, não me poupe Vou mostrar o jeitinho brasileiro Que é o barraco Aí fica bom Não, quero ver Eu não vou fazer não, mas Se eu chegar, se eu estiver muito nervoso Eu vou fazer Cadê meu apartamento? Mentira, falei não Ah, meu, ele tá saindo Ah, vai ser a gente agora, hein Será? Não, acho que esse senhor Tá na nossa frente ainda Meu Deus do céu Eu tenho que vir aqui Pra fazer uma entrevista aqui Porém, não sei o que vão me perguntar Trabalho Desempregado Ai, ai Eu era que pediram pra gente Fazer Trazer um atestado É o que eu pedia pra fazer Atestado de quê? De receber bens financeiros A justificativa de e-mail Isso, uma coisa assim Temos Não temos Eu cheguei a vir com o dinheiro inteiro Pra A moça tem aqui o dinheiro Pra qual é o lugar Eu era pra ficar No apartamentozinho O Jihar Café Que é a outra assistente Tinha me dito que tinha esse apartamentozinho Lá da escola de funcionários Ai, veio e-mail E tudinho, tá? Ai, pra um tempimento todo Ela disse que ele falou Com o cara lá, responsável Ele disse que Apartamento primeiro Ia liberar em outubro Ok Ai, depois ele fez falar Que apartamento era vazio Não tinha móvel Não tinha, sei lá Micro-ondas Essas coisas todas Não tem como ficar nesse apartamento, né? Não dá Não sei se eu fosse comprar móvel por móvel Mas depois teria que vender também E frete E traga o transporte Ai, a gente tá aqui esperando Pra ver se consegue Um princípio seria Colocação Um F3 Que é uma casa Grande Mas pra dirigir Não sei como outras pessoas Ai, eu tô aqui pra ver O que que é isso Gente, são nove horas aqui Amanhã eu vou visitar A casa Me fala muito mal da dona Mas tô indo lá Pra visitar Estou aqui na casa Dos instrutores da Luísa Aqui na verdade É um velho dos meus instrutores, né? Ontem a gente foi lá no Clás Pra ver as opções de De casa pra lugar Colocação Tipo, pra dividir Estudio Tipo, aqui de NET Ai Me ofereceram dois Porque é a minha Afectação O lugar onde eu vou ficar No Marran Lá no Sul Pra Luísa Apareceram vários Porque ela vai ficar Em Forte França Que é a capital Ai ontem Nós fomos visitar lá Os lugares que ofereceram Pra Luísa Ela gostou de um Ai hoje ela foi lá No Clás Que é uma associação Meio que um É meio que uma imobiliária Que ajuda os jovens A encontrar uma moradia O lugar de uma moradia Meio que dá um auxílio Pra encontrar Ai agora ela foi lá no Clás Com a doutora dela Pra assinar o contrato E pagar Ai então ela já encontrou Eu no caso Eu vou lá hoje Né Vida tá A minha casa A Gabriele Que foi uma outra assistente Ano passado Disse que era a melhor casa Porém a dona Tem uns probleminhas Né A dona Ela 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 por exemplo Gosta de arrancar dinheiro Dois outra Então vai fazer de tudo Pra arrancar dinheiro meu Espero que isso não aconteça Mas pode acontecer Por exemplo Quando a Gabriele recebia Um assistente brasileiro Na casa dela Ela tipo A senhorinha queria cobrar A pessoa que a Gabriele recebeu Tipo Ai queria também Em relação a consumo de água Não tava consumindo muita água Porque tomava banho todo dia Teve problema também Com Relação Porque por exemplo O lugar A casa a gente tem que pagar A calção Né E aí no caso Ela pagou Acho que era 400 euros A casa O aluguel Mais 300 de calção Que a casa Tipo Acontece alguma coisa Na casa Só pra garantir Que a gente não vai Destruir a casa No final Assim A senhora não queria Dar a calção De volta pra Gabriele Dizendo que Ah Você estragou a casa Você fez Você fez Não sei lá O que Com a casa A gente Tô meio preocupada Né Mas é Aquele ditado Se esse mundo existe Graças a Deus Por que existe Mas a gente tem que A hora é muita reza Porque É complicado Forte de France Eu não gostei muito Por que não gostei muito De Forte de France Porque é muito calor Muito mato Muita natureza Tipo Cheirenho Perto da minha casa Já tem isso Então tipo Ah Não gostei muito não Muito abafado Vou ver o Marran Hoje se eu vou gostar Do Marran Mas em princípio Forte de France Não gostei muito não Tem tipo Um shoppings E tal Mas O problema é que Tudo pra Aqui Tudo que você precisa fazer Em Forte de France No caso Você precisa de carro No lugar que você esteja morando Precisa de carro E assim né Eu não tenho carro Eu não dirijo E é isso Aí eu vou lá visitar Aí em cima Tem uma vista Deixa eu subir lá Lá atrás Estão vendo O mar Tem uma Outra parte Daí Que dá pra ir Pra lá De coisa Tem aquela Outra parte Daí Daí Da pra ir De barquinho Você pega o barquinho E vai atravessa Pra outro lado Porque se você for De carro Tem que fazer Aquela volta Toda ali Pra chegar Do outro lado A vista Pra rua Mesmo Não tem nada De especial Não Uma coisa Dessa terra especial Não tem Ah mas tem aqueles Aqueles pitons Ali lá atrás Um piton Pito Como que fala piton Pico Uns picos lá Tipo a serra de Petrópolis Vamos fazer de conta Que ele ia através Da serra de Petrópolis Então ali atrás Tem a serra de Petrópolis Entendeu Mas é isso Aí no marrão Parece que é uma coisa Mais cabo frio Né Vou ver lá Se o marrão É coisa mais cabo frio Mesmo Vou levantar Ele sentou aqui Na cadeirinha Ó Que bonitinho Ó Meu Deus Meu Deus Gente Estávamos ali Atrás Bebendo um suquinho Fui lá visitar Na casa Não deu certo Porque a mulher Assim meio idosa Né Entende pouco Das regras E ela não queria Deixar assinar Contrato Porque ela disse Que eu que tenho que procurar Meu colocateiro É a pessoa que tenho que dividir Sendo que Não sei o que tenho que procurar É o Cláudio Ela insistiu E aí é isso Eu não vou ficar com a casa O Cláudio só me deu uma opção Vou enviar um e-mail Pra ver o que vai dar E aí Não sei o que eu vou fazer Porque eu vou ficar em cinco escolas Não tem lugar pra ficar O prédio do Gerar Café Tá vazio O prédio do Gerar Café Não tem ninguém pra Não O prédio do Gerar Café Não tem imóvel Não tem nada E aí não sei o que eu vou fazer Mas aí eu fui lá visitar E a mulher É tipo Ela é bonitinha A casa e tal Bem localizada Só que a mulher É difícil de lidar E não sei o que eu faço Porque não tem mais casa A não ser que eu fique Tipo, outro lugar E alguém vem me buscar Descarro todo dia O lugar Que a gente veio ontem Para a França Ela é a tutora E a Luísa E a Luísa Tchau, tchau.